O Bolsa Família deve pagar R$50,00 a mais por filho, adolescente. É a notícia do momento. Eu vou trazer todas as informações para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarreu e, como eu sempre falo, é um grande prazer estar aqui com você todos os dias nesse que é o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. Antes de entrar para o vídeo, eu tenho um recado especial para você que nos acompanha aqui sempre, todos os dias, nesse canal maravilhoso que está sempre trazendo notícias e novidades sobre o universo, sobre o mundo dos auxílios e benefícios do governo federal. O recadinho é o seguinte, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative as notificações para você ajudar a gente a continuar desempenhando esse trabalho gratuito para toda a comunidade, para toda a sociedade brasileira, sem cobrar nada, sem vender livros, sem vender palestras, sem ter nenhum interesse por trás. O nosso único interesse é que você assista os nossos vídeos, que você se intere e aprenda sobre os seus direitos, sobre os benefícios que tem disponíveis pelo governo federal para você e para a sua família. E a única coisa que a gente pede são três cliquezinhos. Ativar as notificações, aquele famoso sininho do YouTube. Mas antes disso, você precisa se inscrever no nosso canal para nos ajudar a crescer e continuar desempenhando esse trabalho social por todo o Brasil. E também dá o like nesse vídeo, porque quando você dá o like nesse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, é interessante e vai distribuir esse nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Lembrando, antes de entrar para o vídeo aqui rapidinho, que toda quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos a nossa live Cidadã, onde eu, ao vivo, estou aqui todas as manhãs de quarta e sexta-feira para trazer as novidades e interagir ao vivo com você, responder as dúvidas, perguntas e etc. Beleza? Então, bora para o vídeo, vamos para o assunto que interessa. Na semana passada me perguntaram em uma das lives e eu não tive certeza e agora saiu a notícia. Apesar que ainda a gente vai entender aqui, mas pelo menos é uma notícia oficial sobre esse pagamento de R$50,00 a mais por filho e adolescente para aquelas famílias que estão inscritas no Bolsa Família. O ministro do Desenvolvimento Social adiantou que o programa estuda fazer esse adicional, esse bônus, esse extra de R$50,00 para famílias que tenham filhos entre 7 e 18 anos. Vamos entender aqui mais ou menos como que funciona ou vai funcionar essa questão. O Bolsa Família vai passar por uma reformulação e entre as mudanças deve contar com adicional de R$20,00 a R$50,00 para filhos entre 7 e 18 anos de idade da família recebedora do benefício. Para os menores de 6 anos, o acréscimo é aquele de R$150,00 que nós já sabíamos, todo mundo já estava ciente desse. Desse acréscimo de R$150,00 por filho menor de 6 anos, limitado a 2 filhos. Ou seja, se tem mais de 2 filhos com idade inferior a 6 anos, a mãe ou a família vai continuar recebendo R$300,00 no caso, que é referente a 2 filhos. O formato do novo Bolsa Família ainda não foi definido, não foi divulgado. O governo está estudando, está reformulando. A gente sabe que o foco do governo Lula são os benefícios sociais. É uma marca registrada do PT, apesar das críticas, mas por outro lado, alcança muitas famílias. Então, apesar do pente fino, muita dúvida, muita gente criticando os cortes. Enfim, o negócio é que nós já sabemos que a partir de janeiro de 2023, o valor de R$600,00 foi mantido. Agora, com essa reformulação, a partir de março, a ideia, pelo menos foi o que foi divulgada, que a partir de março, aquele valor de R$150,00 por filho menor de 6 anos vai começar a ser pago. E também vamos ter outras novidades, outros ajustes. Por isso, do pente fino, para organizar a casa, para tirar aquelas pessoas que recebem indevidamente, injustamente. Já fiz vídeo falando aqui que tinha família recebendo até R$15,00 de salário mínimo, com 15 salários mínimos, na verdade, e recebendo Bolsa Família. Falei também de famílias que fizeram vários cadastros como unipessoais e numa casa tinha gente, tinha 5 bolsas família numa casa só. Enfim, a ideia do pente fino é tirar todas essas irregularidades, ajeitar a casa, arrumar direitinho para trazer algumas novidades. E uma das novidades é essa questão do bônus de R$20,00 a R$50,00 também por filho entre 7 e 18 anos. Esse novo formato ainda não foi definido, mas segundo o ministro do Desenvolvimento, que é o ministro do Lula, que cuida dessa questão do Bolsa Família, o nome dele é Wellington Dias, de acordo com ele, os técnicos do Ministério usaram o feriado do Carnaval para fazer simulações e calcular até quanto poderiam gastar trazendo esse bônus de R$20,00 a R$50,00 por filho entre 7 e 18 anos das famílias beneficiárias. Além disso, o governo deve adotar critérios mais rígidos para a inclusão de famílias monoparentais no Cadastro Único para benefícios sociais. As famílias unipessoais dispararam dentro do Cade Único às vésperas das eleições presidenciais e agora estão na mira do pente fino e também do Tribunal de Contas da União e do próprio governo. Então, lembrando que as famílias unipessoais não vão deixar de receber os seus auxílios, mas os novos cadastros, após esse pente fino detectar as irregularidades, os novos cadastros vão ter alguns critérios mais rígidos, não para prejudicar as pessoas, mas justamente para impedir que pessoas estelionatárias, que pessoas cheias das falcatruas, que bandidos, ladrões entrem para tirar um benefício de uma pessoa que realmente precise. A ideia é que o corte de beneficiários irregulares possa ajudar a liberar a verba necessária para pagar esse acréscimo. Segundo o ministro Wellington Dias, a previsão é de que 2,5 milhões de benefícios possam ser cortados já para o mês de março. Durante as gestões petistas, o Bolsa Família não tinha valor mínimo e variava conforme o tamanho da família, o que mudou a gestão, o que mudou na verdade, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que instituiu um valor mínimo a ser pago, independentemente do valor ou do tamanho da família. O governo também vai priorizar a inclusão de famílias com o maior número de filhos no programa. Então, dentro de uma das novidades dessas que o ministro Wellington Dias deve lançar, é que na hora lá do cadastro único, na hora de liberar o benefício para uma nova família, eles vão sempre priorizar, já priorizavam, né, mulheres, mulheres com filhos, e agora as famílias com mais filhos, né, com o maior número de filhos. O governo, o projeto deve contar com uma espécie de pontuação para categorizar quem mais precisa do benefício. O ministro disse ao jornal O Globo que o novo Bolsa Família e também outras informações vão constar no cadastro único, como habitação, vão levar em consideração, né, na hora de ceder o Bolsa Família as condições da habitação, se tem acesso a água potável, energia, internet, documentação, esporte, cultura e também capacitação. Ele também ressaltou que esse pagamento volta a ser atrelado à manutenção do calendário de vacinas das crianças e também da frequência na escola. É mais uma das novidades. O Bolsonaro havia extinguido essa exigência e agora ela volta. As famílias que têm filhos menores de 18 anos, para conseguir receber o benefício e também um bônus, precisa estar com o cartão de vacinação dos filhos em dia e também com os filhos frequentes na escola. O governo vai extinguir aquele bônus para famílias com crianças e adolescentes que tiram boas notas e se destacam no esporte, criado pelo Auxílio Brasil, pelo governo Jair Bolsonaro. Então tinha um incentivo ali para aquelas crianças que mais se destacavam e agora esse incentivo vai se encerrar, dando lugar a um incentivo geral, né, a um valor geral, provavelmente um bônus entre 20 e 50 reais. O que você achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários, porque o nosso vídeo precisa encerrar, senão vai ficar muito longo, né? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!